Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim trazer uma maquiagem bem neutra pra vocês, tá? Ela é mais pro dia mesmo. Ela é um marronzinho, marcado no côncavo com... Como se chama? Aquele amarelo, né? Um amarelo meio verde. Um toque de... É tipo a cor de limão siciliano. Então, maquiagem é com toque de cor de limão siciliano. Eu tô usando essa paleta aqui, 88 cores em 3D. Tô usando esse marrom aqui, tô usando esse branquinho pra iluminar, esse perolado pra iluminar a sobrancelha. Esse aqui pra poder iluminar o cantinho interno. E esse aqui, que é um amarelo meio esverdeado. Ó. Não sei muito bem a cor. Então, vamos começar. Vou pegar um corretivo, passar em toda a minha pálpebra. Agora, com o pincel lápis, pegar aquele marronzinho. E vou... Vou pegar meu espelho aqui. E vou marcar meu côncavo. Bem sutil, porque é uma maquiagem mais pro dia. Bem sutil mesmo. Apesar de ser uma cor bem vibrante, Ela é bem neutrinha, essa cor. Neutra que eu falo assim, não é neutra pra você usar e abusar. É neutra que eu digo pra você sair mais pro dia. Leva um marrom, uma cor mais clarinha. E agora, com esse pincel grandão aqui, de passar sombra. Vou aplicar... Vou aplicar... Esse verdinho. Agora, eu vou pegar com o dedo mesmo, A sombrinha, dessa cor mais ou menos, Pra poder, ó, iluminar... A sobrancelha. Ela é bem rapidinha de fazer. Com o pincel lápis, só que eu vou pegar o meu outro. Quer dizer, o mesmo. Só vou limpar aqui. Com aquela peroladinha... Fazer... Esse cantinho. Vou reforçar aqui do outro lado. Vou pegar um pouquinho mais de marrom, Vou reforçar o outro pra igualar. Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar... Vou pegar mais um pouquinho. Agora, pra não ficar... Eu prefiro passar um lápis marrom... Eu prefiro passar um lápis marrom... Na linha dos olhos... Só que eu vou passar um pouquinho... Só que eu vou passar um pouquinho nessa área dos cílios, ó... Vou passar um pouquinho... Passar um pouquinho... Vou passar aqui... Pra não ficar muito preto. Agora eu vou usar a decolossal da Tongo. Bem fraquinho como é do dia. Passar o lapisinho na linha d'água. Só um pouquinho. Só aqui no comecinho. Passar um pó bronzeador. E eu tô usando esse batom da linha Cristal, cor 03, da Vinix. Da Vinix não, da Fenza. E essa é a cor 03. Minha cachorrinha, minha cadelinha, ela tá latindo. Vem cá, bebê. Cor 03. Então, meninas, é esse. Uma maquiagem muito, muito fácil. Usando uma cor bem diferente pra vocês. Então, meninas, é isso. Make tá pronta. Ó, vou dar um zoom pra vocês visualizarem melhor. No blog vai ter foto. No blog. Então, meninas, é isso. Um beijo grande pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.